Eu estou aqui para fazer uma declaração ao povo brasileiro. O presidente Michel Temer anunciou hoje a pré-candidatura de Henrique Meirelles à presidência do Brasil pelo MDB. Meirelles foi ministro da Fazenda do governo Temer por quase dois anos. Para isso eu tive, reitero, a alegria de compor uma equipe muito eficiente. E digo sem medo de errar, o Meirelles é o melhor dentre os melhores. Eu tenho o enorme prazer de dizer que eu ficarei orgulhosíssimo se um dia, no plano pessoal e no plano institucional, se um dia o Meirelles for proclamado pelo voto popular presidente da República Federativa do Brasil. Eu quero concluir dizendo que foi para isso, Meirelles, para essas palavras que foram ditas aqui e as palavras que mais modestamente eu disse, que nós chamamos você e chamamos para ser presidente do Brasil. A gente volta a falar de política porque como a gente mostrou no começo do jornal, o presidente Michel Temer desistiu da candidatura presidencial e lançou hoje o nome do ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles para pré-candidato pelo MDB. Quem tem os bastidores dessa decisão de Temer é a repórter Andréa Sadie. Vamos conversar com ela. Boa tarde, Andréa. O que você apurou em que está por trás dessa decisão de Michel Temer? Oi, Cecília. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, até o final de semana o presidente Michel Temer, ele ainda avaliava o que fazer neste evento de hoje. O que aconteceu? O presidente Michel Temer ouviu de ontem para hoje alguns dos seus principais conselheiros. Por exemplo, o marqueteiro Elcinho Mouco, que esteve aqui ontem no Palácio do Planalto e hoje também momentos antes deste evento em que Temer anunciou o seu apoio a Henrique Meirelles. Qual a avaliação que o governo faz sobre essa candidatura, essa não candidatura, na verdade, do presidente Michel Temer? Por conta do avanço das investigações envolvendo ele, ele ia enfrentar mais desgastes. Eu estou falando daquele inquérito dos portos, que está no Supremo, e também do inquérito da Odebrecht. Ontem, o presidente Michel Temer também discutiu essas investigações aqui no Palácio do Planalto com seus advogados e assessores. E a avaliação que foi feita é de que a investigação da Odebrecht será prorrogada. É uma decisão que cabe ao ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator do caso lá no Supremo. A Polícia Federal já pediu a prorrogação deste inquérito. Então, diante deste contexto, deste cenário, Temer recuou e decidiu não lançar o seu nome à sucessão presidencial. Ontem, também, um outro conselheiro que Temer ouviu aqui no Palácio do Planalto sobre o cenário político foi o ex-presidente da República, ex-presidente do Senado, José Sarney. Cecília. Obrigada pelas informações de bastidor, Andréia. Obrigada pelas informações.